Oi gente, tudo bem? Muito claro pra vocês aí? Eu não sei, pra mim eu acho que tá legal Ah, vocês tão vendo aqui atrás tem uns cabides pendurados no roupeiro, não deem bola que eu tava fazendo um faxinão nas roupas Tava dando uma mexida, trocando as energias, enfim Hoje eu vou falar de um produto que eu tô testando, que na verdade eu testei, né? Já posso dar as considerações finais pra vocês De um produto que eu comprei a coisa de um mês atrás e já fiz todo tipo de teste, então eu posso falar dele pra vocês Ele não é lançamento, lançamento, tá? Mas é um produto muito bom, a um preço acessível e vai ajudar bastante vocês Assim, é uma dica de um produto bom pra comprar Pra meninas jovens, meninas jovens há mais tempo, todas as faixas detalhes vocês vão gostar muito Uma coisa que eu queria dizer pra vocês, em primeiro lugar um grande agradecimento, tá? Porque eu tô recebendo muitas sugestões de produtos pra testar e coisa assim, acho bacana, tá? Mais uma vez eu gostaria de frisar que às vezes eu demoro pra responder pra vocês Porque o sinal de, embora eu tenha o 4G é muito bom aqui em casa, né? Como é que eu digo? Eu posso ter sinal, mas às vezes eu não tô recebendo e transmitindo dados Que isso é um problema das nossas operadoras podres, que prestam péssimo serviço Então no telefone ou nos aparelhos, ou enfim, aparece que tu tem sinal, mas na verdade tu não tá transmitindo nem recebendo nada Consequentemente o sinal de transmissão de dados na minha casa fica muito ruim Então o que que acontece? Eu às vezes demoro pra responder porque eu não vejo as mensagens que vocês mandam Porque o YouTube demora pra me mandar notificação Ou eu demoro a receber notificação de que vocês me escreveram Mas não se preocupem, eu respondo todo mundo, tá gente? Eu não deixo ninguém sem resposta Se eu deixar, por favor, reclame, tá? Porque eu não gosto, eu gosto bastante dessa interação Então eu queria em primeiro lugar agradecer as mensagens e as sugestões E até as críticas que eu recebo Tudo é construtivo, tudo tá valendo, tá? E pedir a quem sugeriu testes de produtos Que tenha às vezes um pouquinho de paciência Porque às vezes eu demoro a testar determinados produtos Pô, mas eu pedi só dois meses atrás e agora ela tá testando? Ok Porque como vocês sabem, pra quem não sabe eu vou frisar Eu não recebo nada das empresas, tá? Não recebo cachê, não recebo produto, não recebo caixinha Que nem a maioria das blogueiras e das youtubers, tá? Eu sou pequenininha, que nem eu digo, né? Então eu não recebo nada, eu tenho que desembolsar E às vezes a situação tá apertada E não dá pra comprar tudo que eu gostaria pra testar pra vocês Mas aos poucos eu vou adquirindo e vou mostrando, tá? Então eu só peço um pouquinho de paciência Né? E que eu vou, eventualmente, eu vou testar tudo que vocês me pedem Mas é escalonado Não dá pra comprar tudo de uma vez só Até porque às vezes tá meio caro também, né gente? Mas, voltando à vaca fria do produto que eu queria mostrar pra vocês É esse aqui Não é... é a base HD, tá? Base HD da Vult Ela é relativamente nova Base líquida HD de alta cobertura Muito importante isso Bom, eu vou passar ela no carão pra vocês verem a cobertura dela Tá? Ela é... ela foi lançada... eu dei um bafafá por causa da base mate Que foi lançada no ano passado A base mate de alta cobertura, não sei o que Que é bem boa, tá? Já testei, já mostrei pra vocês Já falei dela Eu continuo usando essa base Ela é bem boa, mate, tá? Ela só tem que tomar cuidado quem tem pele não muito oleosa Porque ela resseca bastante a pele Tem que usar um primer e tal Ou um bom hidratante por baixo Porque ela é pra ralar Ela é fuderosa Ela realmente é mate, mate mesmo Uma colega minha parou de usar Porque ela começou a ficar com a pele ressecada da base Essa aqui não se propõe a isso, tá? Ela não é mate Ela é HD O acabamento dela é mate Vocês já vão ver Tá? O que que ela se... O que que é a base HD? Pra quem não sabe É High Definition Ah, ok High Definition TVs agora são HD Celulares são HD Tudo é HD O que que é High Definition? É a alta definição Né? Ou seja Ela... No caso, o que essa base se propõe Ela cobre bem Mas ela não te deixa com cara de reboco Te deixa com uma aparência legal O que a gente fala de alta definição É que é o seguinte As atrizes que não precisavam usar maquiagem As atrizes de novela Agora estão tendo que usar Porque até uma espinha aparece Né? Então, a alta definição No caso da base No caso da base É pra dar uma aparência mais suave Né? Cobertura Cobrindo defeitos e poros Né? Mas sem parecer reboco Vocês vão ver Bom, o que que eu posso dizer Dessa base até agora? Até agora Já testei ela, né? Tô... Continuo usando Ahm... Ela é ótima, gente Ela é super boa Uma coisa que me surpreendeu muito Ela não se propõe A segurar oleosidade Mas ela dura o dia todo Ela tem uma excelente cobertura Ela transfere pouco, tá? Ela quase não transfere Na verdade Se vocês puserem Um pozinho matificante Por cima de alguma coisa Não precisa usar pó Ela dispensa pó Porque o acabamento dela É natural É muito bonito Eu vou aplicar ela E vou mostrar pra vocês Bom Ela é bem líquida Vocês vão ter que chacoalhar um pouquinho Como eu já falei Base A gente tem que chacoalhar Menos as em mousse Né, gente? Essas não tem como Mas As bases líquidas No geral A gente dá uma chacoalhada Uma coisa que eu gostei É que ela é líquida Essa cor aqui Que eu comprei É H10 Tá? É H10 Tinha uma tal de R5 Que era mais clara ainda Mas eu achei muito branca Tá? E essa cor eu me adaptei bem É um tom amarelado A minha pele é amarelada Ó Vocês podem ver que ela é Até vou botar aqui Pra vocês verem Ó Vamos ver aqui Ó Ela é líquida Mas não é aquela água suja Que nem a A Fit Me Da Maybelline Que eu não gostei Ah, da Fit Me Eu já testei Muita gente Até meninas me escreveram Depois dizendo Ai, mas pra mim Ficou maravilhosa Perfeito Eu não me adaptei muito bem Com a Fit Me Tá? Então eu não gostei E essa aqui é infinitamente melhor Agora vocês vão ver Eu vou passar ela Vocês vão ver Vocês podem ver Que eu tô com olheiras Tá? Tô com espinha Que o calor Vou te contar, né? É pra matar Eu vou usar o pincel escova Tá? Mas pode ser qualquer pincel de base Já testei com todos Que eu tenho Vocês vão ver agora A cobertura dela A gente vai passando Né? Vou dar uma pausinha E já volto com o efeito pronto Tá, gente? Ó, gente Olhem que cobertura Fantástica que ela tem Olhem que cobertura Maravilhosa E olhem só O efeito dela Bom Não preciso dizer pra vocês Que eu tô sem pó E sem nada Tá? Ó, e já testei ela sem pó Meninas jovens Há mais tempo Importante Ela não marca Ruguinhas de expressão Tá? Ela disfarça Inclusive Esse é o truque do HD Né? Também dá um disfarce Ótico Ela tem um glow Muito suave Vocês podem ver Que a pele Fica com Uma aparência saudável Ela não fica Com cara de reboco Tá? Onde tiver mal passado Vocês me perdoem Né? Gente Que eu fiz meio na corrida As rugas As rugas Também as rugas Mas as olheiras Ela já deu uma Bela amenizada O corretivo Tem que ser bem leve Agora Tá? Agora Uma coisa que eu queria Mostrar pra vocês Ah, eu tô com umas espinhas Enormes aqui, né? Tão se recuperando Na verdade Mas elas ainda Tão aparentes Bom O que que dá pra fazer? Ela permite A construção de camadas Sem ficar com aparência De reboco Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Bem aqui Onde estão as espinhas Tá? Aqui E aqui um pouquinho Também Tá? Vou espalhar com o dedo Pra vocês verem Não vou nem usar o pincel Tá? Vou espalhar com o dedo No caso Nessa área Já tá Já tem uma segunda camada Tá? Por quê? Por causa das espinhas Olhem só Ela cobriu Tá? E não ficou Aqui também E não Tirou a camada De baixo E não ficou Craquelando Nem nada Ou seja Ela tá aprovadíssima Essa base Eu paguei Na faixa De 30 dinheiros De 30 dinheiros Por ela Entre 35 e 40 É o preço dela Tá? Dependendo do lugar Que vocês comprarem Talvez encontrem Até por menos A base É ótima A gama de cores Enfim Precisa Nós temos uma grande população Morena Todos os tons De marrom Né? Até o negro E falta maquiagem adequada A Vult A Vult Tá se esforçando Tem uma gama Boa Tá? Gostei das cores Tem tons mais rosados E a mais clara Que eu achei Dessa Foi a tal De R5 Que eu falei Essa aqui É a Q10 Se não me engano É a Q10 Deixa eu ver Deixa eu ver aqui B10 Olha só Já tava dizendo Porcaria B10 Tá aqui a cor Se vocês forem procurar A cor Tá aqui B10 Em boas casas do ramo Como a Panvel Tem os mostruários Os demonstradores Vocês podem testar Tá? Eu consegui isso Consegui testar Comprei na Panvel Então Tá provadíssima Essa base Muito boa Gente Uma única ressalva Que foi o que aconteceu Comigo Não Não é que eu não gostei Mas me chamou a atenção A oxidação dela Depois de determinadas horas Torna-se mais evidente Do que em outras bases Ou seja Ela escurece mais Do que outras bases Né? Que eu tenho Mas isso depois de 5 horas 6 horas Mais ou menos Até então Ela se mantém Muito digna Só que ela dá uma escurecida Eu cheguei em casa No primeiro dia Disse É que estranho Parece que a base Tá mais escura Aí testei E fui vendo Ao longo dos dias Realmente acontece isso Tá? Ela vai escurecendo Não sei se ela se funde Enfim O que que acontece? É a oxidação dela Nesse ponto Tá? É um pouquinho Vamos dizer Maior que as outras Mas não achei isso Um defeito Porque eu não fiquei Com o rosto assim Gritando pescoço e rosto Entendeu? Então foi assim Uma coisa Mas me chamou atenção Então eu capricho Um pouquinho no pó Mas vocês podem ver Que ela dispensa o pó Gente A cobertura dela É muito boa Muito boa É como eu disse Ela transfere pouco Ela se mantém digna Vocês podem ver Que o acabamento dela É mate Vocês não veem Pontos de brilho Tá? Ela segura A oleosidade Que não é O que ela se propõe Como a base mate Né? Então a Vult Tá de parabéns Eu gostei muito Dessa basezinha É uma excelente opção Um ótimo custo-benefício Tá? Uma boa base importada Custa em torno de Mais de 100 reais Dependendo Né? As da Revlon Quase isso As que são vendidas No Brasil Então gente A Vult Tá de parabéns Essa base é muito boa Eu gostei muito E vou confessar Uma coisa pra vocês Gostei mais Do que da base mate Tá? A minha base mate Até parei um pouco De usar Não tô usando Porque Não sei Depois de um certo tempo Ela fica com um efeito Muito, muito seco E dá aquele efeito Meio Parece meio reboco Essa aqui não Essa aqui O que vocês estão vendo É o que vai estar Daqui a 5, 6 horas Até já passei mais tempo Do que isso com ela Ela resiste ao calor Claro Nenhuma base Resiste ao calor Senegalês Né gente? Mas ela resiste Muito bem ao calor Eu fiquei só com os pontos De óleo aqui na testa Aqueles infernais Né? Mas olha Ela tá de parabéns A cobertura dela é ótima E olha aqui Você passa o dedo Tu sente a pele aveludada Não fica grudando Não fica pegando Não fica nada Tá? Ela é muito, muito boa E com uma camadinha De pó Né? Até com o pincel sujo Assim ó Melhor ainda Tá? Melhor ainda Então essa base Tá provadíssima A Vult tá de parabéns Ótimo produto Mas achei muito superior A qualidade do que a base mate Achei melhor Tá? Em determinados aspectos Então relembrando Ela dá essa aparência Esse glow suave A pele fica com uma aparência Mais Mais bonita Né? Fica com cara de saúde Que nem se diz Meninas jovens Há mais tempo Ela não marca rugas E linhas de expressão Tá? Ela é bem absorvida Pela pele Fica tranquilo Né? Ela dá uma disfarçada Em algumas coisinhas Ela permite Construção de camadas Pra quem tem melasma Ou manchas Manchas maiores No rosto Tá? E... E era isso Né? Ela tem O preço dela é A relação com os benefícios Dela é muito boa Ela dura muito Enfim Só coisas boas Gostei muito A única O senãozinho É a questão da oxidação Que ela oxida um pouco mais Que as outras Ela fica um pouco mais escura Mas isso não é problema Tá, gente? Eu me adaptei muito bem Adorei Entrou pra Nessaser Realmente a Vult Tá de parabéns Base HD De alta cobertura Ela tem essa embalagem Com essa manchinha aqui Que vocês podem ver a cor Essa cor que tá aqui É a cor de dentro dela Tá? O que ajuda bastante Também isso Tá? Então, gente Espero que vocês tenham gostado Da dica de produto Um grande beijo E até a próxima